Em 40, é o processo 48.500, 1956, 2013, 47, recurso administrativo intercursos pela Copel Distribuição S.A. Em face do AI 1001 de 2013 da SFF, que aplicou a penalidade de multa em razão de inconsistências no relatório de informações trimestrais e do balancete mensal padronizado. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Agora, razoavelmente simples, não é tão óbvia, portanto, eu vou preferir ler o voto. Em 8 de 4 de 2013, a SFF realizou fiscalização na Copel D com o objetivo de verificar a consistência do BMP de setembro de 2012 e do RIT do terceiro trimestre de 2012, tendo constatado uma não conformidade relativa à inconsistência detectada, as quais foram apresentadas ao agente no TN e listada. Após a manifestação da empresa, a SFF entendeu que permaneceu a não conformidade identificada, motivo pelo qual lavrou aí com multa de quase 40 mil reais, que corresponde a um percentual muito pequeno da receita da distribuidora. Em 24 de 7 de 2013, a Copel D entre foi recurso contra o AI, tendo a SFF mantido a penalidade aplicada. Em 26 de 8 de 2013, o processo foi a mim distribuído e o relatório. Procuradoria. Esse caso não foi examinado pela procuradoria, que opina aqui pela manutenção da penalidade. O recurso é tempestivo. Conforme descrição da não conformidade encontrada, a Copel estaria registrando erroneamente repasso da conta de resultado a compensar. Aqui tem uma pequena mudança no texto do voto, que eu tenho na parte escrita, mas que não tem aqui na tela, mas eu vou ler e faço as devidas correções na hora. A Copel registrava nas contas empréstimo e financiamento, ao invés de registrar na conta coligadas e controladas, ou controladoras, em descumprimento do sub-item 5 do item 6.2 das instruções gerais do manual de contabilidade do setor. Então, o procedimento foi tipificado no inciso 4 do artigo 6 da resolução 63 de 2004. Segundo a SFF, a não conformidade representa falta grave, dado que a falha na contabilização de um montante da ordem de 1,4 bilhão tem o potencial de prejudicar sob maneira a avaliação econômica financeira da concessionária, ao se considerar esse ativo como empréstimo e financiamento à entidade solvente, quando efetivamente foram concedidas a partes relacionadas, sujeitos mais facilmente às ingerências do controlador estatal, ainda que as últimas parcelas tenham sido amortizadas. Em seu recurso, a Coppel D. alega, em síntese, que há divergência na interpretação do manual quanto à forma de contabilizar a CRC, a qual, no entender da SFF, seria um encontro de contas financeiro. Porém, segundo a concessionária, trata-se tão somente de uma transferência de direitos pontuais como empréstimo. Alega ainda a concessionária que a SFF, justamente por ter identificado em suas análises dúvidas dos agentes sobre o tema, emitiu, em 23 de 1 de 2013, um despacho que traz em seu anexo determinações para a fim da contabilidade regulatória a ser adotada no exercício social de 2012, dentre as quais esclarece a melhor forma de contabilização dos valores a receber e a pagar a empresa relacionada, tanto que foi proposta a alteração do manual de contabilidade quanto ao tema, qual está em discussão em audiência pública. Aqui parece que começa... Sobre a gravidade do procedimento, a Coppel informou que, em suas demonstrações financeiras, sempre divulga com clareza os valores relativos à CRC, evidenciando isso nas notas explicativas. Destacou ainda a empresa que existe previsão contratual de garantias a concessionária, na forma de reteção de dividendos, a ser repassado ao Estado do Paraná. Além disso, a Coppel reforça que, independentemente do mérito da questão, efetuou todas as correções necessárias conforme a determinação da fiscalização e considera demasiada a tipificação da infração perante um eventual equívoco que tenha realizado, o qual não significa o descumprimento das instruções do manual de contabilidade. Ademais, a empresa lembra que vem realizando ano a ano os lançamentos contábeis, da mesma forma, não havendo qualquer manifestação da ANEL até então, o que demonstra que, se houve equívoco, a empresa procedeu segundo profundas convicções de que estava agindo corredamente. Com base nessas alegações, a empresa requer o cancelamento do AI e subsidiariamente a conversão da ascensão em advertência, conforme previsto no artigo 8º da Resolução 63 de 2004. Em análise de pedido de consideração, a SFF mantém seu posicionamento, alegando ser inquestionável que a SRC é um crédito com partes relacionadas e resultou de um encontro financeiro de contas entre a União, o Governo do Estado do Paraná e a Coppel D, que culminou na relação de devedor e credor com o contrador indireto. Informa a área que, mesmo que ainda existisse esclarecimento contido no anexo do espaço 155 e a proposta do planeamento do Manual de Contabilidade, era obrigação da concessionária a ter contabilizado os valores corretamente. Segundo a SFF, apesar de existir um mecanismo de mitigação de risco de inadimplência no recebimento da CRC e que a informação seja provida em notas explicativas, não há como deixar de considerar grave o procedimento, ressaltando que não se sabe pelas notas se a garantia é autoexecutável e que tanto em 2012 como no primeiro semestre de 2013 não haveria dividendos atribuídos, dado que a concessionária apresentou prejuízo. Não concordo, aí tem uma pequena mudança. Deixa eu beber água. É, por isso que eu não mandaram esse evento aí, um pouco eu testei com o Fred, botei esse papel, o vento joga o papel longe. Não concordo com a avaliação da área contra o potencial ofensivo da inflação. O fato de a despidora ter informado sobre a CRC nas notas explicativas do Demonstrativo Contábil mitigou o risco de algum analista não atento, aí está dizendo atento, chegasse a uma conclusão indevida. Além disso, o fato de a concessionária, segundo a firma, sempre ter contabilizado os valores dessa forma e de que os pagamentos vêm sendo realizados regularmente, denotam que é o risco de nada de imprensa, se existiu, não se concretizou. A partir da fiscalização, os registros contábeis passaram a ser realizados de maneira entendida pela SFF. Entendo ainda que as instruções continuam no despacho e a proposta de aprimoramento submetido à P26-2013 reforça um argumento da despidora de que as instruções não estavam claras o suficiente. Dessa forma, considerando o caráter também educativo que deve pautar a atividade de fiscalização, por considerar que as consequências da infração foram de pequeno potencial ofensivo e de não ter informação de que a funcionária tenha sido autuada por idêntica infração nos últimos quatro anos, parece-me adequado converter a multa aplicada em advertência nos termos do artigo 8º da Resolução Anomativa 63-2004. Eu, de fato, acho que pode ter havido, sim, uma infração, mas não com a gravidade que a SFF acha que existiu. Do exposto do que consta do processo, voto por conhecê-lo no médio de aprovamento parcial o recurso da administrativa interposto pela Coppel, distribuição S.A. Eu li o voto, mas sempre tenho dúvida se é a Coppel D, porque eu acho que a SRC era para todo o grupo, né? Ou no final é a Coppel D mesmo? Ok. No sentido de converter em advertência a multa de quase 39.999 reais e 43 centavos constante do AI-1001 de 2013. É o voto. Em discussão. Em votação. Volto com o relator. Também é como para o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer e no mérito da aprovamento, aqui não é nem parcial, porque está convertendo. É parcial o recurso da administrativa interposto pela Coppel, distribuição no sentido de converter a multa aplicada no valor de 39.999 reais, constatando do AITAL em advertência. Esse era o último item, então. É claro, encerrada essa 36ª reunião pública ordinária da diretoria. Boa noite a todos. E aí, você vai fazer o que é 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 que é